Fala galerinha ligada aqui no blog do Futehoc, estamos aqui galera com mais um vídeo de PES 2018 Continuando aqui a nossa série dos melhores jogadores do PES 18 galera Então hoje nós vamos falar aqui dos jogadores mais rápidos do jogo Pra galerinha que curta e puxaram contra-ataque, jogar nas costas dos laterais Então vamos lá pessoal, jogador pra ter uma boa velocidade Pra você saber se ele é rápido ou não, ele tem que ter muita velocidade ali nas habilidades E ele tem que ter também muita explosão galera Então tá aqui os 13 mais rápidos do jogo, começando aqui pelo Bellerin Bellerin joga demais né, um lateral que principalmente na Master League evolui muito Tem 95 de velocidade e 97 de explosão Tem um foguetinho no Toba né, aliás todos aqui tem um pequeno foguetinho acoplado no Anus Aqui tem também o Theo Alcott, 94 de velocidade e 93 de explosão Também jogador muito rápido do Arsenal O Vardy, jogador do Leicester Vardy tem 93 de velocidade e 94 de explosão Os melhores centroavantes aí do PES 2018 também O Musa do Leicester Musa tem aqui 93 de velocidade e 96 de explosão Pra você que nunca usou o Musa, meu filho usa hein, joga demais o Musa cara Tem aqui o Mohamed Salah, jogador do Liverpool, 93 de velocidade e 94 de explosão O Mané também do Liverpool, 93 de velocidade e 95 de explosão Joga muito também o Mané Tem o Sané, jogador aqui do Manchester City Sané 95 de velocidade e 93 de explosão Corre pra caramba também Tem aqui o jogador Nkudu Jogador aqui do Tottenham Não sei nem se é assim que fala o nome dele Mas tem bastante velocidade também 93 de velocidade e 93 de explosão É um atacante bom aí pelos lados né Porque pra meter gol ele não é tão bom não velho O Gareth Bale né galera 95 de velocidade e 93 de explosão Continua sendo aí um dos jogadores mais rápidos do jogo O Wellington Jogador do Fluminense aqui Tem 93 de velocidade e 93 de explosão O Wellington Joga muito hein cara Muito rápido aqui, muito bom jogador O Alba Meyang 97 de velocidade e 96 de explosão O Alba também um dos jogadores mais rápidos do mundo Eu acho que é Vamos ver aqui o Bellerin Bellerin tem 95, 97 É o Alba Meyang É o jogador mais rápido do jogo então galera 97 de velocidade e 96 de explosão Tem também o lateral direito Closterman Jogador do Red Bull Do Leipzig né Do Leipzig Red Bull Tem 93 de velocidade e 95 de explosão Lateral que pouca gente conhece aí E é muito rápido E tem também O M Babu Jogador do Young Boys da Suíça 95 de velocidade e 93 de explosão Tá aqui galera Os 13 mais rápidos né Curiosamente o Cristiano Ronaldo não entrou na lista né Eu selecionei ali 93 de velocidade e 93 de explosão Só jogadores acima disso que entraram aqui na nossa lista E o Cristiano Ronaldo então ficou de fora velho Então tá aqui os 13 mais rápidos do PES galera Muito obrigado aí todo mundo que curtiu Compartilhe com os amigos e chame a galera pra pirar o cabeção Aqui no Footrock Canal que mais joga PES ao vivo no YouTube Valeu galera Vida longa ao Footrock Fui 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 Obrigado.